Veja este vídeo até o final porque você vai conhecer as flores exóticas mais estranhas do mundo que você não vai acreditar que existem. O número 7. A Uernia zebrina é uma suculenta de grande interesse botânico. Esta planta produz uma flor de aparência notavelmente distinta, o que torna uma espécie de planta tanto atraente quanto intrigante. Originária da África do Sul, a Uernia zebrina é notavelmente marcada por sua floração singular. Popularmente conhecidas como olhos de coruja, essas flores possuem uma configuração extremamente diferenciada, atingindo um tamanho de até 8,5 centímetros. As flores olhos de coruja exibem uma forma estelar decorada com várias listras ou manchas vermelhas, que se destacam em contraste com um fundo de cores branco ou amarelo. No centro da flor, encontra-se uma estrutura circular proeminente de um vermelho brilhante, conferindo-lhe uma tonalidade intensamente vívida e luminosa. Esta peculiaridade na cor pode ou não apresentar variações, devido à composição singular das cores da flor. O intenso cor e o brilho da flor frequentemente resultam em uma confusão com flores artificiais devido à sua aparência deslumbrante. As flores olhos de coruja surgem por toda a planta, conferindo-lhe uma beleza singular e inigualável. De fato, trata-se de uma planta que chama a atenção em virtude de sua beleza única. Número 6, o esplendoroso gengibre. O gengibre magnífico também reconhecido como gengibre sorvetão, shampoo ou gengibre ornamental. É uma planta herbácea tropical que atinge alturas de cerca de 1,5 a 2 metros. Ele apresenta uma inflorescência que dá origem a flores imponentes de aparência extremamente exótica e cativante. As flores do notável gengibre possuem uma semelhança com a forma cilíndrica e escamosa do abacaxi, o que contribui para seu apelo visual. Além disso, emitem um aroma característico que é típico do próprio gengibre, originando assim o seu nome popular. Essas flores exuberantes e exuberantes apresentam uma transformação de cores. Começam jovens com tonalidades amarelas, e à medida que amadurecem, suas cores mudam para um tom avermelhado. A inflorescência do gengibre magnífica costuma perdurar por um longo período de tempo, o que as torna uma excelente escolha para composições ornamentais. Sem dúvida, essa planta, com suas flores grandiosas, acrescenta um encanto extraordinário a qualquer jardim. E à medida que exploramos essas flores maravilhosas que já conhecemos, certamente nos surpreenderemos com os próximos que estão por vir. Número 5 – A Torre de Joias A Torre de Joias representa mais um exemplo de planta exótica, exibindo uma aparência notavelmente peculiar e extremamente exuberante. Essa singularidade encontra-se enraizada nas Ilhas Canárias, sendo uma planta endêmica dessa região. Requerendo calor intenso e um clima seco e árido, a Torre de Joias encontra seu habitat em zonas vulcânicas, como a encontrada no monte de um vulcão situado em Tenerife, nas Ilhas Canárias. A altura impressionante que a Torre de Joias pode atingir, alcançando dois metros, é apenas uma das várias características marcantes dessa planta. Seu ciclo de vida é dividido em três fases distintas. Durante o primeiro ano, a planta produz folhas densas, mas é no segundo ano que o espetáculo dessa magnífica planta se desenrola. Entre o final da primavera e o início do verão, ela se reveste com diversas flores inesperadas em um tom salmão. Essas flores distribuem-se abundantemente por toda a extensão da planta, envolvidas-á em uma verdadeira torre de flores, uma exibição de uma perfeição e extravagância admiráveis. Esse espetáculo impressionante inspira seu nome popular, Torre de Joias. No entanto, após essa exibição incrível, a vida da flor encerra, apenas para que todo o processo reinicie novamente. Número 4. Tapete Persa. Uma suculenta rara que angaria grande preço entre colecionadores, o tapete persa é uma flor originada de um cacto nativo da África do Sul. O nome tapete persa deriva da sua aparência peculiar, lembrando as intrincadas padronagens dos tapetes persas. Essas flores de beleza singular apresentam um diâmetro que varia entre 8 e 13 centímetros, tendo uma forma estelar com cinco pontas e cores amarelas nas extremidades. O centro exibe um padrão pontilhado em tons de roxo avermelhado, enquanto pequenos pontos intercalam-se entre os cores roxo, creme e marrom. Toda essa combinação de tonalidades e desenhos convertem o tapete persa em uma flor de uma beleza peculiar e intrigante. Entretanto, é importante notar que o tapete persa não é acompanhado por um aroma agradável. Ao contrário, essa incrível flor exala um odor fétido, semelhante ao de carne em decomposição. Essa característica serve como uma adaptação evolutiva para atrair insetos específicos, que desempenham um papel fundamental na sua polinização. Por meio dessa relação simbiótica, a flor garante a continuação da sua espécie. A mistura de traços visuais e olfativos distintos torna o tapete persa uma obra da natureza que, apesar do seu perfume, desperta um encanto peculiar e excepcional. Número 3 – Colher Oxospermum Astra Purple O Oxospermum Astra Purple Som é uma planta que tem suas raízes na África do Sul. Essa planta, com um nome intrigante, exibe uma floração exuberante que dá origem a várias flores de formato altamente distintivo. As surpreendentes flores do Oxospermum Astra Purple Som são redondas e suas pétalas possuem uma curvatura semelhante a colheres, conferindo-lhes uma característica visual única. Além do formato distinto, essa flor se destaca por sua cor roxa vibrante, contrastando com o centro de um azul intenso. Essa combinação exclusiva de cores certamente atrai o olhar de qualquer observador diante dessas belas flores. Além da sua estética, essas flores demonstram uma notável resistência ao calor e apresentam um período de floração prolongado, esperançoso para sua atratividade contínua. Vale ressaltar que há outras variações da flor Astra com tonalidades de rosa e branco, que sem dúvida, também acrescentavam uma beleza incrível a qualquer jardim. Com sua estonteante aparência e características únicas, o Oxospermum Astra Purple Som é uma contribuição magnífica para a paisagem botânica. Número 2 – Esteria Popularmente reconhecida como brinco de mulata, casco de tatu, estrela vermelha e outras denominações, a Esteria é uma espécie de árvore rara, com uma estatura que varia entre 8 a 15 metros de altura. Originária do Cerrado Brasileiro e da Mata Atlântica, esta árvore enfrentou o risco de extinção. Apesar de produzir frutos de pequeno porte, o que mais se destaca é a sua floração extraordinária, que ocorre de agosto a dezembro. Durante este período, a Esteria exibe pequenas flores de uma forma notavelmente peculiar. Inicialmente, essas flores apresentam uma tonalidade verde amarelada, o que por si só já é intrigante. Entretanto, o aspecto mais intrigante ocorre quando os frutos verdes e fofos se desenvolvem, permanecendo presos às brácteas das flores por um período. Nesse estágio, as pequenas flores adquirem uma cor intensa e brilhante de vermelho, enquanto os frutos ainda permanecem ligados às suas brácteas. Essa transformação confere à diminuta flor uma aparência singularmente única e deslumbrante. Essa metamorfose visual com o fruto afixado à bráctea, resulta em uma exibição estonteante, que destaca uma beleza peculiar da Esteria. Diante desse espetáculo, não é surpresa que essa árvore seja tão especial e mereça atenção e cuidado para preservar sua singularidade e existência. Número 1 – Banksia integrifolia A Banksia integrifolia, frequentemente referida como bancos via costeira, é uma espécie de árvore originária da Austrália. No entanto, dado o foco do vídeo em flores, iremos explorar as flores singulares que essa árvore oferece. A floração da Banksia integrifolia se manifesta por meio de uma espiga intrigante, medindo entre 5 a 15 centímetros de comprimento. Nesse complexo arranjo, desabrocham centenárias de minúsculas flores amareladas, densamente dispostas por toda a extensão da espiga. Esse arranjo confere à árvore uma aparência de notável beleza. Além disso, seu aroma agradável atrai insetos, pássaros e alguns mamíferos nectarívoros, impulsionando a polinização. Entretanto, a aparência desta bela flor passa por uma transformação marcante durante o período de frutificação. À medida que as flores murcham, a espiga assume uma forma surpreendentemente estranha e curiosa. Nela, desenvolve-se cápsulas de tonalidade amadeirada que, ao se abrirem, evidenciam seus frutos. Esta metamorfose é notável, demonstrando uma engenhosidade intrínseca à natureza. De fato, flores tão deslumbrantes quanto estão enriquecendo consideravelmente nossos jardins. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. O Curiosidade Sem Fim vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.